Olá gente, eu e o Luciano estamos aqui nesse fim de tarde, já passando desde já para agradecer a todos vocês pelas mensagens, pelo carinho de vocês com o nosso trabalho, estamos muito felizes, viu gente? Olá meu povo querido, uma tarde linda para vocês, que o Papai do Céu faça visita em cada lar de vocês e o caminho do nosso bom Deus seja sempre a nossa direção. Deus abençoe sempre e gratidão, meu Lucimar, por gostar das nossas modas, por gostar de nós, do nosso jeito simples de cantar, do nosso jeito simples de tocar e vocês gostem, nós ficamos felizes demais, gratidão meu povo querido. E agora vamos cantar essa moda que o Luciano escreveu e nós estamos suspeitos a falar, mas a galera gosta muito, minha vida, a vida de um peão. Ela está lá no nosso canal também, ouça aí e deixa nos comentários pra gente. Hoje estou velho aqui sentado numa cadeira, relembrando o tempo inteiro, minha vida de boiadeiro. Meu coração chega, chora, 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 saudade chega e devora, tempo bom não volta mais. Meu coração chega, chora, 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 saudade não vai embora, tempo bom ficou pra trás. Ai como é triste a vida de um peão, que um dia foi campeão, hoje vive na saudade. Música Numa cadeira sentado lá no terreiro, debaixo de uma palmeira, ouvindo a voz dos companheiros, Música Meu coração chega, chora, chora, saudade chega e devora, tempo bom não volta mais. Meu coração chega, chora, meu coração chega e devora, tempo bom ficou pra trás. Ai como é triste a vida de um peão. Se vocês gostaram da moda, a vida de um peão, corre lá no nosso canal, obrigado pelos 93 mil inscritos, Luciano. Olha que maravilha, gratidão, meu povo querido, gratidão. E nós fica feliz demais e pede mais uma vez, né, Luciano? Que a galera continue, né, Luciano, se inscrevendo lá, compartilhando e o mais bonito e o mais gostoso, eu tava aqui comentando com o Luciano, que o Luciano também falou pra mim, que hoje ele tava dando uma olhada lá nos vídeos lá no nosso canal, que a gente gravando, a gente ouve os vídeos, depois a gente corre lá e dá uma olhada, né, Luciano? E você tava me contando aqui a emoção que você ficou das músicas que o Luciano escreveu nas madrugadas, nas noites e a galera tá gostando e deixando aqueles comentários maravilhosos. Sem dúvida, Luciano, pra mim é um presente muito grande, pra mim é uma felicidade enorme. Você escreveu uma música e esse povo querido, gostar, isso me deixa cheio de felicidade, cheio de razão. E eu só agradeço a cada dia vocês pelo respeito com nossas músicas, pelo respeito com nós, né, Luciano? Isso, com o nosso trabalho, a galera gostar. Isso é maravilhoso, se não sabe a gratidão que a gente tem por vocês. Somente gratidão a Deus e a gente tem orado pra Deus abençoar todos vocês, que vocês continuem amando a dupla Luciano e o Cimar, como vocês amam de coração. Obrigada pelo amor. Rebojo de água suja é lugar de peixe juntar, eu armo um anzol de gaia pra pegar uma rua. Meu rancho fica na beira, que cara escuto bater, aqui na porta do rancho eu vejo a gaia tremer. Pescador que é pescador, pisa mansinho no barranco, chega devagar na ceba pra evitar o espanto, tira a branca da capanga, come um bole pra esperar, e abalançou no neste, deixa o bicho mamar. A linha tem que ser troça e esquamioco sul, o braço tem que ser forte pra emborcar o bambu. Anzol bem encastruado, chumbada que faz de bumbu, na vinte braça de linha que o bicho pega no fundo. Anzol bem encastruado, chumbada que faz de bumbu. Anzol bem encastruado, chumbada que faz de bumbu. E o bumbu é aquele que a gente não sabe o peixe que tem, Bota isso que manda longe, só pra ver o que é que vem. Pescar e é paciência, ao pegar é natural. Eles correram fisgor, é o pescador que pesca a mão. Pescar e é paciência, ao pescador que pesca a mão. Nosso abraço, viu gente? Em breve ela vai estar lá no nosso canal também, no vídeo completo. Vocês já assistiram o vídeo dela, a gente gravou caseiro. Vamos mais de uma moda. Agora nós vamos cantar mais uma letra que o Luciano escreveu, viu gente? Curte aí e deixa suas mensagens. Obrigada pelo carinho desde já. O nome dessa moda, Luciano? Uma lágrimas... Uma chuva de... Chuva de lágrimas. A música tem o quê? Nos meus olhos cai chuva de paixão, o nome dela, viu gente? Sim, essa moda tem o quê? Acho que um mês. Essa moda tem um mês. Esta noite eu sonhei com o meu vento e me olhava de longe com um olhar bonito. Com jeitinho nesse um mar, ela estava zangada, mas estava bonita. Fui chegando pertinho dela, queijo, morena bonita. Mas quando eu acordei, vi que eram sonhos, só mais de abundância. A imaginação ainda senti seu cheiro, amanhece e estourar. No desespero, mas quando eu acordei, meu bem, não faz assim comigo, não. Você, a linda, é a dona do meu coração. Meu bem, você partiu e foi embora. Oh, meu peito, meu coração chora. Nessa casa hoje a saudade mora. Dos meus olhos caem chuva de paixão. Se vocês gostaram dessa música, dos meus olhos caem chuva de paixão, deixa nos comentários que eu vou responder. E vou mandar ela pra vocês, viu? No WhatsApp. Chuva de paixão. Mais uma vez o refrão. Meu bem, não faz assim comigo, não. Você ainda é a dona do meu coração. O meu bem, não faz assim comigo, não faz assim comigo, não faz assim comigo, não faz assim comigo, não faz assim comigo. Você partiu e foi embora. O meu peito, meu coração chora. Nessa casa hoje a saudade mora. Dos meus olhos caem chuva de paixão. Aí, a galera que gosta de moda boa, curte e compartilha que eu vou mandar no WhatsApp de vocês, viu? Pra vocês curtir com a família, curtir com os amigos. Cada dia o Luciano nos surpreende com uma moda mais bonita do que a outra, viu? Só um suspeito a falar, mas é a realidade. Gratidão, gratidão. Agora mais uma. Segundo amor. Segundo amor, gente. Agora do Chico Gemos. Isso aí. Vai estar lá em breve, mais uma vez lá no nosso canal. Acorda, meu segundo amor. Um novo dia está chegando. Lá fora alguém nos espera. E tudo será pra nós dois, lembranças que devem morrer. Por mais que seja sobrinho, o mundo jamais vai nos compreender. No quarto ficaram somente o cheiro do nosso amor. E o seu colindrinho vai nos espera. E o seu colindrinho vai agora. Pelo mundo afora, deixar outra flor. Acorda, meu segundo amor. O novo dia está chegando. Isso aí, gente. Vamos mais de uma moda pra vocês. Só peço vocês que continuem se inscrevendo lá no nosso canal. Com a moda de viola agora, vamos cantar pra vocês. No dia que o caminhão chegou na nossa morada Desceu a estrada de terra, fez manobra na invernada O negócio que fizemos foi de porteiras fechadas Só vai as coisas da casa e o resto não vai mais nada Sair pras portas do fundo Pra despedir do meu mundo Da minha terra adorada Pra ninguém nem perceber se que eu fechei a porta Desse beirão da cerquinha que sai do fundo da horta No mangueirão da porcada Eu passei cortando volta Igual um chefe de estado que o escoltador escolta Um bando de ano branco Me escoltaram no barranco Da minha ida sem volta Fui magiando a capoeira do lado esquerdo Invernada O relinxado, o tordilho, me olhando, dando risada Parece que ele dizia Sua atitude é furada Você vai sofrer bastante longe da sua terra amada Um canto de um bem-te-vi Na copa de um timboim Fez ecoar nas quebradas Voltei de novo pro pasto Me desviando dos galhos Com o ramo eu fui batendo aquelas moitas de orvalhos Gritei, tordilho, vem cá Ele desceu pelo atalho Deixei a cara comprida do meu herói de trabalho Ali sozinho eu chorei Depois com as mãos alisei Aqueles pelos grisalhos Juntei a mão na biquinha Três mãos de água bebi E foi assim desse jeito que dela me despedi No mastro de Santo Antônio Parei de novo e pedi Meu Deus, abra caminho no mundo longe daqui Me despedi desse jeito Com a mão direita no peito Do lugar onde eu nasci Oh, gente, que modão arrumado Obrigada pelo carinho Vocês do outro lado aí, Luciana A galera curtindo com a gente Essa pequena live Gratidão, meu povo querido Gratidão Hoje já é terça-feira Então é dia ali Uma galera que gosta de tomar uma aí Pode tomar uma e curtir moda boa Maravilha Vamos cantar a nossa saideira E corre lá no nosso canal de YouTube Que vamos entrar ao vivo lá Olha eu aqui sozinho Nessa madrugada Tô perdido, tô sem rumo Tô valendo nada Não consigo disfarçar Bebo pra desabafar Até nas ruas da cerveja Vejo o seu olhar Pelos bares da cidade Vou bebendo assim Traz um copo americano Cerveja pra mim Ninguém quer mais me ouvir Falam que eu só falo, né? Meus amigos me deixaram Eu vou beber e chorar Jurar Por ela Por ela Enquanto ela não voltar Vou viver assim Quanto mais ela me esquece Mas eu amo sim Eu amo sim Eu amo ela Agração Desce mais um aqui E toca de novo Aquela Aquela Monda que me faz Chorar e beber Beber Chora, chora por ela Eu amo ela Amo ela Pra quem não sabe, essa canção é do Luciano também, viu? Letra do Luciano Eu amo ela, Luciano Isso, corre lá no nosso canal, o videoclipe dela está completo lá Então, um abraço pra vocês, vamos lá pro nosso canal Beijinho, fiquem com Deus Beijo, meu povo querido